Então pessoal, eu estou spawnando aqui na Arena Eu estou em uma sessão de convite, acabei de criar uma sessão de convite com a minha restauração na Arena Eu vou ensinar você a bugar na Arena porque é muito mais em conta do que com a MK2 dentro do Terrorbyte Porque vai ser muito caro, você vai ter que ter MK2 no Terrorbyte E eu já ensinei vídeo no meu canal a você colocar jato dentro do Terrorbyte Então se você tiver um jato no Terrorbyte, você vai bugar desse jeito que eu vou ensinar aqui agora Que vai ser bem mais em conta também Porque você vai bugar simplesmente apenas com a oficina da Arena E um RH8, um carro grátis, beleza? Então você aqui dentro da Arena, você lembra de colocar sua restauração em qualquer apartamento Pode ser qualquer apartamento, tem que ser apartamento pessoal Lembra disso, que é por garantia Eu vou colocar nesse Spanish Mano aqui, que é o apartamento do Glitch lá Eu coloquei no apartamento, beleza? Simplesmente eu acelero com o carro aqui agora O carro que está na oficina da Arena Aqui fora pessoal, é muito simples Espanhando aqui fora, você fica de frente Aqui eu vou trocar de traje, né? Porque eu tinha esquecido de trocar de traje para salvar Você simplesmente clica em cima do seu traje e volta, ó, tá vendo? Tem que dar aquela bolinha, que é para salvar a restauração sua Minha restauração está no apartamento agora, beleza? Agora você fica de frente com qualquer das três bolinhas azul ali, ó Vou ficar nessa primeira aqui dessa porta mesmo Aí você segura a setinha para baixo E joga o analógico direito para cima no Franklin Quando você chega, quase se você bater na porta Você solta o analógico Que é para aparecer o alerta do modo história Ali deu errado, vocês viram? Tem que acontecer isso aqui, ó Soltar o analógico antes de bater na porta Aí eu cancelei aqui para vocês verem que o alerta da Arena Fica atrás do alerta do modo história Agora aqui eu vou mostrar para vocês o que tem que acontecer O seguinte É isso aqui, ó Você segura a setinha para baixo E joga para o Franklin Antes de bater na porta Você solta o analógico Que é para ir para o alerta do modo história Chegou naquele alerta ali, você sai confirmando tudo Aí você vai subir para as nuvens Você vai subir para as nuvens igual eu subi ele normal Ou pode dar essa tela aqui, ó Aí você vai Sobe e dá esse limbo aqui, ó Dando esse limbo Ou subir direto para as nuvens Para você saber que ele está bugado É o seguinte, presta atenção Eu vou para o modo história aqui agora Beleza, aqui no modo história Simplesmente cria uma sessão de convite Beleza pessoal Estou spawnando aqui na sessão de convite que eu acabei de criar Ó Para você saber que você está bugado Quando você sair do seu apartamento Lembra que a sua restauração vai ter que estar no apartamento Antes de você fazer o glitch Você vai spawnar Piscando Presta atenção pessoal Ó, pisquei Então quer dizer que eu estou bugado Agora é o seguinte Estou bugado Estou preparado para pegar qualquer carro do amigo grátis Qualquer carro, aeronave, moto, bicicleta, tudo Eu vou convidar um amigo meu para minha sessão aqui Porque eu estou em uma sessão de convite Enquanto ele está entrando aí pessoal Eu venho nessa localização aqui Que todo mundo sabe já Que é a localização do glitch Onde eu estou Aqui eu chamo o meu centro de operações móvel Normal Chamo ele Solicito Quando ele Chega aí Eu vou ajeitando ele aqui Para ficar no pente já Enquanto o amigo está entrando na sessão Ele está trazendo o carro para mim Beleza pessoal O com aqui Bonitinho Eu Simplesmente Nesse exato momento Eu solicito O meu veículo Que está Dentro Do com pessoal O meu veículo que está dentro do com Esse veículo aqui É o veículo que eu vou perder Eu vou perder ele Ele vai virar o veículo do meu amigo O meu amigo vai duplicar O carro dele para mim Então eu vou buscar meu carro ali Que eu acabei de chamar ele Está aqui Beleza O meu amigo entra no meu carro Nesse exato momento O meu amigo aperta option Ele aperta nessa tela aqui O meu amigo vai ficar nessa tela Enquanto ele está naquela tela do option Eu venho aqui Dou setinha para a direita Até o meu amigo ser expulso Ele vai ser expulso Quando ele for expulso Eu aviso ele Ele sai do option Eu dou ré Normal Aí o meu amigo Ele sempre fica em volta Dessa bolinha azul Aqui pessoal Ele sempre fica Aperta dessa bolinha azul Ele aperta dessa bolinha azul Que eu vou nela Chegou nessa opção aqui Eu aperto bolinha Eu cancelo Cancelei essa opção Tomo espaço É o seguinte Agora eu vou para o Franklin Chegou nessa alerta Cancelo Eu vou na bolinha azul Entro sozinho Nessa tela preta aqui pessoal É meio chatinho Mas é tranquilo Você vai para o Franklin Normal Só que na tela preta Você tem que fazer isso Até vir um alerta Segura a cedinha para baixo Joga na aula direito Para cima E vai para o Franklin Apareceu o alerta Você cancela o alerta Você vai spawnar Invisível Aí você entra no veículo Que você quer pegar Eu vou entrar no do meu amigo Boom Spawno dentro do com Pessoal É muito fácil Pessoal Vocês viram Que eu não precisei Nem apertar botão PS Nada É 100% no GTA Simplesmente Muito fácil É massivo Agora se eu quiser Eu vou chamar outro veículo Que eu quero perder Meu amigo Chama outro veículo Outra aeronave Que ele quer me passar E assim eu vou pegando Massivamente No mesmo método Aqui mesmo Sem ficar bugando Várias vezes Tamo junto E é nóis Tchau Tchau